O YouTube Kids é a versão do YouTube para crianças. Vem com as melhores opções de vídeos e recursos para as crianças. Tem botões grandes, rolagem simplificada, tela cheia instantânea e funções de controle para os adultos ficarem tranquilos. Muito legal, né? O SitMapper é o mais completo aplicativo de transporte público para grandes cidades ao redor do mundo. O maior diferencial dele é comparar todas as alternativas de caminhos por tempo e preço, inclusive misturando opções como ônibus, metrô, trens e até Uber e bicicleta. E ele ainda dá alertas de problemas nas linhas na tela inicial, bem mais fácil de usar e se informar. Vale bem a pena. O app Planos de Fundo do Google é para quem cansou de usar sempre a mesma imagem de fundo. Com ele, dá para escolher várias fotos incríveis, tanto para a tela principal como para a de bloqueio. São separadas por categorias e dão uma nova cara para o seu celular. Você tem que ter! Gostou dessas dicas de aplicativos? Então aproveite para se inscrever no canal. É rapidinho!